Meu velho galpão nativo Onde passei minha infância Desfrutando teu calor É por isso meu galpão Considerado capela Posto como um sentinela E guardião da fazenda Mentira, causos e lendas No teu bojo há rinconas É o soluçar de cordeonas Conversos feitos pras prendas Por isso velho galpão Sob teu bojo me aquieto Ao contemplar o teu teto No teu vulto redivivo És tu meu galpão nativo Recordação do passado Laços que foram trançados Por mãos de negros cativos Eu me curvo em reverência E faço menção honrosa Nesses dois dedos de prosa Eu hoje te vejo assim É como a voz de um clarim Que brota em minha consciência Falam que desta querência Feito de barro e capim É como a voz de um caro Que brota em meu coração É como a voz de um barro e capim É como a voz de um caro Está meuro E assim Que brota em minha consciência E assim Eles dizem